Ontem à noite, Seudin foi surpreendido por elementos armados que invadiram a sua casa. Fizeram primeiro a sua esposa de refém. No momento do assalto, a esposa conseguiu fugir para o quintal da casa. Infelizmente, o Seudin, esse senhor que está na tela aí, ele acabou esboçando a reação e os caras acertaram dois disparos que matou esse cidadão. A informação que temos é que um acertou a altura do rosto e outro no peito. E ainda levaram a motobrois da vítima que estava na porta de casa. Um caso absurdo na zona rural de Pirapemas e que as autoridades daquele município têm que agir com rapidez. E detalhes, com apoio da polícia de Coruatá. Porque essa zona rural que liga Coruatá e Pirapemas, os moradores estão assombrados com tantos assaltos que vêm acontecendo. Recentemente, no mês de agosto, a festa de São Raimundo no Paramirim terminou com saldo negativo. Logo que terminou a festa, teve a banda Fruta Nativa, né? Teve missa, aí depois a festa. Aquela comemoração toda. É um evento organizado por uma família. Quando foi de manhãzinha, 5 horas da manhã, quando a festa terminou, todo o apurado da festa, os caras chegaram de madrugada arrebentando, atirando em tudo, em carro, em moto, quebrando tudo, rendendo todo mundo que estava dentro da residência do dono do festejo e levou todo o dinheiro. Mais de 20 mil reais levaram. Depois disso, o povoado do Paramirim ficou naquele clima de tensão o tempo inteiro. Agora acontece esse assalto no povoado Morro Baixo, que tirou a vida do seu DIN, conhecido demais aqui em Coruatá. Gente trabalhadora, um cidadão de bem, nunca teve pela delegacia e estava em casa quando foi surpreendido por elementos armados querendo dinheiro. Foram na casa dele atrás de dinheiro. Não encontraram, levaram a moto e mataram o seu DIN dentro da sua residência no povoado Morro Baixo. Isso zona rural de Pirapemas do Maranhão. Até agora ninguém foi preso. Lamentável.